Como de todos nós. Além dessa tragédia que aconteceu, eu vou levar o que ele entregou para todo mundo em tudo que ele fazia, que era o melhor dele, o melhor sorriso, o melhor olhar, a melhor risada. Você sabia que uma das coisas mais importantes na vida é o conhecimento? Sem ele você não melhora de vida e fica estagnado. É por isso que você precisa conhecer os cursos de graduação e pós-graduação da Unifavene. São 28 cursos superiores com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 109,90. Além disso, a Unifavene também oferece mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 79,90. Ligue agora mesmo para 0800 590 1110 ou acesse grupofavene.com.br e faça sua matrícula. Aproveite o nosso ensino à distância e comece a mudar o seu futuro no conforto do seu lar. Esse QR Code que aparece aqui na tela é para você concorrer a mais de 5 mil bolsas, além de descontos que variam de 25% a 40%. Então, aproxime o seu celular, inscreva-se e comece a melhorar de vida. Grupo Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.